Música Refém, deixa eu ver Refémzão Eu vou de dock, mentira, não vou não Se cair no cofre é GG Olha, eu prefiro que eu não cair lá em cima, sinceramente É? Uhum Se bem que cofre é bom também Esse mapa aqui eu gosto das áreas de defesa Verdade Agora tem um Vamos lá que agora é vitória Agora é vitória Agora é né moço, já estamos aquecidos Ih rapaz, olha essa boquinha Pega dinheiro Vou colocar o colete aonde? Aqui no refém Que briga por um agasalho Pois é Eu fiquei ali só no suspense Véi, nota de euros 100 euros, caracias Eu vou fechar tudo, hein Véi, quem entrar entrou Manda ver, pode fechar Quem não entrar não entrou Eu vou ficar fora Eu vou lá pra cima, véi Eu vou lá pra cima Tem um drone entrando Miserável Foi tu que colocou o castle, Mike Tu viu como é que eu coloquei a bomba? A trap Coloquei o contrário Corre Bora Vai, fecha esse teto logo, miserável É dois anos pra fechar um teto Tá, agora Vamos prestar atenção Lá né moço Posso fechar aqui, Mike? Que tu vai abrir buraco Pode fechar, pode fechar Mas cuidado que os caras não vararem Relaxa Vou colocar a parada agora Ih, eu não peguei coletinho não, hein Deixa eu fechar aqui C4 pronto Opa Quase que eu jogo C4 ao invés de blindar Pronto, vamo lá Tu entrou no cofre, né Mike? Ih, tem o Ih, rapaz O amiguinho caiu Ai, foi do nosso time, hein Tem Twitch já na garagem, eu acho, hein Relaxa Eu vou olhar as câmeras aqui, hein É, que câmeras, né? Não tem É, só tem a nossa câmera aqui Opa, opa, opa Barulhinho de explosão por aqui Não O que foi esse C4? Aonde? Teto no lado do cofre Teto? Ih, rapaz Uau, não Aí, vai andando, vai andando Não, aí não Pode ir Vai com o pé Reto aqui? Opa, tem gente aqui, ó O Alan E eu fui avistado Descendo a escada Descendo a escada Vai com calma Vai devagar Opa, escudo aqui, escudo aqui, time Calma aí, calma aí Matei, matei o escudo Relaxa No tiro Tinha aí, ó Passando essa recepção aí Entra aí Ó, tem um na escada, hein Desce, desce, desce Ai, ai, ai Boa Matou, matou? Boa Vai pro refém, Alan Tá, tá, tá Tô aqui Fica deitado Eu vou atrás do cara, vamos lá Fica literalmente atrás dele Esse refém é todo bugado Não, só não faz ele se mexer Aí, ó Fica assim Vai um pouquinho pra direita, Alan É o assassin que tá se mexendo, né? Sou eu que corri aqui pra descer a escada Relaxa É, é ele É um vacio Você vem, hein Para de implorar, miserável Tem que tomar cuidado Ai, ai Nossa Na esquerda da sala, mano Na esquerda da sala Não, não Fica deitado, Alan Fica aí, fica aí Ele tá atrás dessa porta de castle Eu tô vendo câmera, hein Eu tô vendo câmera Tá, pode crer, pode crer Ele tava na tua esquerda, Alan Eu vi ele Sim, sim, sim Eu ia ter que quebrar Fica olhando pra esquerda Fica olhando pra esquerda Aqui, ó Que na direita eu tô vendo, véi É só um Só o termite Ele tava aí mesmo, Alan Bem aí Eu não vou marcar Eu sou, ó Pra tua direita, ó Eu tô na câmera Lá naquela entradinha que você tava mirando mesmo Mira lá, mira lá Ele vai dar cara Ele vai dar cara Aí, aí, esquerda Direita aqui, a direita, vai Boa Que isso, gente Aí sim, hein E entrou um no nosso time Boa Boa, gente Nossa, na hora deu um pulo a arma ali, véi Que eu até assustei, hein Pensei que não ia Você tá ligado que essa arma dá pra deixar em Burst Fire e Single Shot, né, véi Sim, sim Ajuda muito É, pior que ajuda mesmo Eu tenho usado bastante, véi Bora Vamos lá, time Aí sim, hein Começando a primeira rodada com vitória É Eu falei que cofre é de gemas? Uhum Foi like, né Bom, mas eu derrubei o escudão Mó na calma, mano Fiquei mirando na cabeça dele Esperando ele mirar em mim É Essa é uma tática, né Arriou o escudo pra mirar Eu só dei um tiro Bora lá, então Vamos lá Eita, nasci lá longe Bom, se for aqui em cima Embaixo, quer dizer Vocês nasceram embaixo? Eu vou lá em cima Cofre Cofre Cofre, eu estou indo Em cima Ah, é em cima, é em cima É em cima Volta, volta, então Começa a voltar, gente No escritório? Ah, mas nós sabemos, Mike Ai Tira a costa Hum, maldito É no escritório, Mike? Ah, foi localizado Eu acho Esse Mike é meio bobo, né É Guardar meu drone Tem um cara me seguindo, velho Eu estou meio perdido aqui Sai aí da sala, velho Eita, o som do drone tem aqui Refém encontrado Ah Ó a clarabóia, hein Opa Nossa, quase que eu pego, mano Tem, já tem? Ah, bem ali, mano Nossa, tinha aparecido na minha mira Dei molinho Tirei vida dele Só Ah Porcaria Calma aí, ó Hum Os caras estão reforçando ainda, velho Eu vou mandar drone Ai, pô Ainda estão reforçando, velho Ó, ó Tem um aqui, ó Aonde, aonde? Marquei, marquei, marquei Vou levar esse cara, velho Ah, porra Ah, ele escondeu, ele escondeu Vai subindo já, velho Ele deve ter subido pela escadinha lá, velho Ele foi pra aquele lado, ó Eu acho, eu acho Eu vou, eu vou Vou ruxar aqui Tá certo, vamos lá Opa, tio Ai, quase que a frosta levou Era eu, Mike Era eu Tá indo aí pra tua esquerda Beleza Era a frosta, hein Fui avistado, velho Vaza daí É a câmera lá do Salão principal Ah, é a frosta, velho É no segundo andar Ai, caraca Eu quase pisei na armadilha dela Nossa, acabei de ver Ela só que sumiu já Filho da mãe Ô, caramba Morre? É, gente Vou dar drone aqui What the fuck, velho Ah, seis Boa, quatro contra quatro Cara, eu tô miando Eu miei uns três caras aqui, velho Só não consegui matar eles ainda Tem alguém aqui Ó, tem coisa ali, velho Ah Droga Onde, 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 onde Onde, onde Onde, onde, onde Onde, onde, onde Susto, haha Cê é louco Matei Quem marcou ali, mano? Não, aí é muito alto Vai mirando, aí Mano, eu tô achando que eu sou glass Olha de onde eu tô atirando, Mike Opa, opa, opa Cuidado com os buraquinhos aí, velho É Não tem nada pra ajudar Não tem Estão tudo pra direita Ih, tem um Ah, não vi Ih, tinha um no poço do elevador Hum É mesmo Pior que eu sabia que eu imaginei que esse cara tava aí, velho Refém ferido Ó Ih, não deixa ele Foi ele que feriu o refém? É, tá caído Então relaxa Não, mas ele tem que Se ele reanimar, GG, né, velho Mas tá, tá onde? Não tá do lado de fora? Não Pior que eu não sei, velho Desce lá pra ver Ele tá pra fora, velho Não, não Fica Fica mirado no refém, velho Ah, ele veio direto pra mim, mano Filho da mãe Eu fiz barulho pra cacete também Não, tá certo Nossa, eu fui seco Eu achei que ele ia direto pro refém Quase, hein, quase Não Olha essa É demais blindão agora Oh, estamos em quatro, hein Injustice Injustice Vamos lá Vamos lá, né, velho A gente vai ganhar Eu acho que três a um Assim é um bom placar Assim é um placar ótimo, velho Também acho, né Por isso que eu vim de dock, velho Que é dock e sai com mais, né, velho Você tem que dar trinta tiros pra matar o cara Uhum Três a um é um placar excelente O follow É, muito bom, né, velho É aquele placar que a galera deixa o like, né É, mano Sempre Putz E a Samira Oh Pablo da Rocha entrou Tá, vamos lá Eu quero esconder o carrinho Tá, vamos lá Eu tô com a Anaconda aqui Pra destruir o drone É tensa Ó, falta reforçar duas aqui Calma aí Aonde, aonde, aonde Boa Tem um tiro só Vamos ver se é beco Tem carrinho aqui dentro, hein Com o contrário é o refém Ui, quase tomei, velho Portinha tá aberta aqui? Ih, rapaz Tem É daí mesmo, Sass? É daí mesmo? O que? É daqui da direita? Uhum Já viram câmeras? Cuidado que tem aquela entradinha lá pro outro lado Lá, hein Boa Vem, rapaz Tem a entradinha lá pro outro lado aqui Ó, tem um Thatcher vindo aqui, hein Tem nada em câmeras, velho Como assim? Tem um Thatcher vindo aqui, ô Mike Beleza Ai, matei outro Boa Buck Só tem dois, velho Vem Opa Tá lá com o Raha, hein Vem Vamos lá, vamos lá Cadê? Ué Tem ninguém aqui não, mano Ué Eu vim aqui com o Raha e voltei Se ele tiver Pra cá, o danado Esse sou eu Vamos voltar, né Cuidado com o refém, velho Ah, tá aqui Fecha ali, ó Ok Opa É lá de fora, hein Calma aí, calma aí Oxi, eu voltei O louco Eu ia fazer exatamente isso, mano Ai, ai Vai, vai, vai Pra ser ex Pra ser ex Cadê? Ah não Mataram um aí Também, né Ó, tô entrando por ali O Mike Sim O Alan tá lá já Pela direitinha aí Opa, é Thermite Você entrou no vaso Inimiga controlada Sai agora mesmo Eles descobriram Deixa eu ver se ele não deu a volta aqui Deixa eu fechar Mano Ele foi e entrou no escritório Aqui Ah, entrou no escritório mesmo Tá na porta Filho da mãe Metade da vida Nossa, eu fui pra primeiro ainda Vixi Boa Matei três nessa É só sair da frente pro Mike matar ele Viu essa, Mike? Viu? Tem tua arminha ali É assim Vai, Mike É tua Isso aí Vambora Ah, eu vou de Sled Sled nesse mapa é bom Dá pra atravessar muitas paredes Pior que Sled é, velho Nossa Eu matei três numa só Aí eu me empolguei Quis em cima do Do Termite Acontece Às vezes a gente carrega Às vezes a gente é carregado Às vezes a gente suporta só os outros É uma equipe, né, velho É, mano Claro Opa, já achamos aqui, ó Aonde? Ah, me destruiu o filho da mãe Lá embaixo Onde tava o nosso? Onde tava o nosso? Tá no cofre? Ah, tá No escritório No escritório Tá certo Opa Opa Ai, quase que eu achei Tá no mesmo lugar Tem cachorro, tem, velho Cadê o Mike? Tá aí, meu Dentro da salinha Isso Achou? Boa Achou, tá achado, né Mas já era, né Mas tira esse teu mérito, velho Nossa, não viu, Raul, cara Ele ainda farmou o pontinho Teu drone, Mike Desculpa aí Ó, tinha um que tava tentando marotar, hein Mano, pra ir ali Eu vou pelo outro lado Vou quebrar todas essas janelas aqui, velho Pra os caras entrarem em pânico mesmo, tá ligado Ó, o Alan Tem uma clarabóia lá em cima Que pega a escadinha, hein Aham Pega aquela escada bem do lado da sala Se tiver alguém marotando Tu consegue pegar Onde que é esse? Ah, eu não vou não, velho Ah, tá Já sei onde é Opa, tem frost já pertinho aqui, hein Cuidado Relaxa, relaxa Eu acho que ela tá aqui em cima, velho Deixa eu subir pra ver Ah, olha só que malandro Olha a frost, marquei a frost, hein Cadê, cadê, cadê Cuidado com trap Dá pra entrar a gente Pô, esse chão não é varável, né Ou é? Tudo no primeiro lugar, né Tá legal, tem a frost embaixo de você, velho Sei, sei O pessoal tá indo aí Ó, marquei Ih, tem outro Vou te dar uma espreitada aqui só Vou quebrar esse teto aqui Ah, espero que eu não mate o refém com a granada Tem dois, velho Vamo lá Um puta buraco Ih, era o refém, velho Fica malandro Já era Opa Já era Pega o refém Peguei Oxi Bora, 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 bora Onde que é a saída aqui, velho? Aqui, 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 aqui Boa, já era O cara se matou Ah, era ali, ó Nossa, velho Me perco quando eu pego o refém, velho Cê é louco, hein Oxi, eu não fiz nada, mano Fiquei só lá fora Eu fiquei procurando a entrada, tá ligado? Aham Beleza, ali, vamo 3x1, como eu falei É um placar aí pro like, hein Gente, olha só Olha só, hein Com a sassin em primeiro? Ô, louco Diazinho é raro, hein É raro, hein Ó, ninguém ficou negativo, hein, velho Pô Aí é bonito Aí é bonito, hein Vamo lá Boa Boa time